Olá YouTube, bem-vindos. Neste vídeo eu gostava de fazer com vocês o unboxing deste jogo de tabuleiro, intitulado Ardennes 44, The Battle of the Bulge. Este jogo então é desenhado por Mark Semenotsky e é nos trazido então pela GMT. Para trás da caixa, posso-vos dar um breve resumo então da parte histórica deste jogo. Dezembro de 1944, depois de um período de nevoeiro, chuva e de neve, três exércitos alemães lançam 26 divisões à pequena força americana na floresta de Ardennes, na Bélgica. Hitler esperava assim separar as forças aliadas e eliminar o porto de apoio em Antuérpia. Este jogo então descreve o período histórico de 16 a 26 de dezembro de 1944. Este jogo contém então três folhas com contadores, dois mapas grandes, duas folhas de ajuda idênticas, duas cartas de ordem de aparência das cartas, uma carta de contador de turnos, um livro de regras de 32 páginas, um livro de cenários e com notas do design de 24 páginas e dois dados. Este jogo tem então a complexidade de 6, ficando na categoria de médium e a nível de solitário tem a nota 7, portanto pode-se jogar de uma forma bastante fácil este jogo em modo solitário. Estas então já as famosas três tabelas que a gente nos traz. Vamos então abrir este jogo e verem então de perto os componentes deste jogo Ardenas 44. Antes de mais quero agradecer então ao Primo Paulo de me ter emprestado esta cópia para fazer o review com vocês. agora aqui temos então a nossa caixa aberta. Aqui temos então os dois dados, dois D6. Aqui temos o livro de regras. temos depois então o playbook, então as notas do designer, os cenários então para se poder jogar este jogo. este está francamente bem mais ilustrado. Aqui temos então uma parte do mapa, a parte ocidental deste jogo, Ardenas 44. e segundo sei, este mapa ficará enorme. Então aqui o temos dividido em duas partes, sendo esta então a segunda parte. agora aqui temos uma das folhas então dos contadores para este jogo. A segunda, portanto estes deverão ser os contadores dos lados americanos, deste lado então do lado dos alemães. então a terceira e última folhas de contadores. Frente e verso. Este deverá ser então uma das cartas de ajuda para os jogadores. Deveremos ter então uma para o lado dos alemães e uma segunda para o lado dos aliados. Aqui então a ordem com que os contadores deverão aparecer. Do lado dos aliados, aqui do lado dos alemães. Portanto estes serão provavelmente os reforços que irão ter. E aqui temos então a nossa carta para seguir então os turnos ao longo deste jogo. Então era isto que eu tinha para partilhar com vocês. O unboxing deste fantástico jogo que nos é trazido então pela GMT, Ardenas 44, The Battle of the Bulge. Era isto que eu tinha para partilhar com vocês, sem mais nos peço. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.